Assistência técnica, como posso ajudá-lo, senhor? Alô, tudo bom? É da Vivo? Claro. Puxa, acho que eu liguei errado, eu queria falar com a Vivo. É da Vivo, senhor. Ah, então é da Vivo mesmo, né? Então, eu tô ligando, moço, porque eu comprei o pacote da Vivo de internet, mas minha internet não tá funcionando. O senhor já verificou o molde, hein? Não, eu não sei fazer isso. Tudo bem, eu vou ajudá-lo. Primeiro me diga, tem alguma luz acesa? Tem, tem a da sala, do banheiro, acho que a do quintal também tá acesa. No molde, senhor. Tem alguma luz acesa no molde? Ah, sim, tem duas. Muito bem, o senhor pode dizer? Posso. Tem duas luz acesas no molde. Tá bom, senhor, vamos fazer o seguinte. Eu vou reiniciar o sistema, tudo bem? Ei, e como é que eu faço isso? Não se preocupe, eu vou orientando o senhor, ok? Vamos começar com o reset. Qual é a sua posição? Eu tô sentado aqui. Com o botão, senhor, por favor. Aperta o botão. Apertar o botão? Peraí. Pronto, apertei. O senhor apertou? Apertei. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, não. Deve ser outro botão. Faça o seguinte, aperte agora o botão de trás. O quê? O botão de trás. O senhor aperta o botão de trás. Ah, você tá brincando comigo, né? Eu ligo pedindo ajuda. Sou um bom cliente. Acabei de comprar o pacote. Sou um bom pagador. E você vem com putaria pra cima de mim, rapaz? Senhor, se acalme, senhor. Acho que eu vou ficar aqui no telefone apertando o meu botão atrás, acha? Você vai ter cara de palhaço, tem? Senhor, se acalme. Ah, faça-me o favor. Senhor, se acalme. Eu acho que eu tô tentando ajudá-lo. Tá bom, mas eu não tô gostando dessa conversa, tá? Eu vou te dar uma última chance. O quê que eu faço agora? Bom, pelo que eu tô vendo aqui no sistema, o modem pode estar fora da posição cu. O senhor vai ter que colocar o modem no cu. O quê? É, senhor. O senhor vai ter que colocar o modem no cu. Ah, vai se lascar pra lá, senhor. Senhor? Senhor? Você desligou? Sempre desligam nessa parte. O senhor vai ter que colocar o modem no cu. O senhor vai ter que colocar o modem no cu. O senhor vai ter que colocar o modem no cu. O senhor vai ter que colocar o modem no cu.